Gente, o IPTU 2024 do senador Canedo está disponível e com desconto, desconto de 20%. Por isso, a gente vai acionar agora o Renato Violi, que tem mais detalhes desse assunto. É com você, Renato. Boa tarde, Ordevar. Para você e para todo mundo que nos assiste, pois é, você já adiantou o percentual aí, né? São 20% para quem quer fazer o pagamento de forma única, tem o prazo até o dia 31 de maio para fazer esse pagamento. Lembrando ainda que existem outras opções, o parcelamento. O boleto já foi encaminhado para os contribuintes, mas quem não conseguiu acessar esse documento pode acessar o site senadorcanedo.gov.gov.br barra IPTU 2024. Nós conversamos com o Alessandro Rodrigues, ele é secretário da Fazenda de Finanças de Senador Canedo e falou um pouquinho com a gente qual a importância do pagamento desse tributo. Vamos ver. O recebimento do IPTU é muito importante para o desenvolvimento da cidade, para manter a limpeza pública, manter a manutenção da saúde, manter a educação e manter todos os compromissos municipais no dia a dia da Prefeitura. Contamos com a sua contribuição e a Prefeitura retribuirá esse serviço para vocês. E é isso que a gente espera, que seja revertido em muitos benefícios para a população de senadorcanedo. Aquelas pessoas que têm alguma dúvida sobre a documentação necessária, sobre como baixar o boleto ou quiser tirar uma segunda via, também pode ir até uma das unidades do Ganha Tempo, no Paço Municipal, Jardim das Oliveiras, Vila Galvão e ainda no VaptVupt Unidade Senador Canedo Center. Volto com você.